E aí galera que é Diego HDM com mega e hiper blaster ultra vídeo review no canal um dos mais aguardados de todos nem eu botava fé que eu ia conseguir fazer esse review mas olha só quem tá aqui hoje olha o monstro Olha a exclusividade no Brasil um dos primeiros reviews do mundo inclusive do Vegeta Osaru ou Great Ape Vegeta SH Figuarts o monstro vai explodir a jaula nem sair da jaula vai explodir a jaula cara é colossal essa coisa nem cabe na câmera porque não tem espaço para gravar isso aqui eu tô tão espantado quanto na época que fez o review da Hulk Buster claro de guardadas as proporções de cada escala né de cada coleção isso aqui para Dragon Ball é um monstro tamanho gigante literalmente cara a caixa é muito maior que qualquer outra caixa da linha até se a gente esticar para Marvel tá uma a peça e a caixa é maior que a Hulk Buster SH Figuarts por exemplo tá olha isso olha o tamanho dessa coisa a caixa maior que caixa de Hot Toys tá só para ficar claro mais mais pesado que qualquer peça escala um para 12 de todas que eu já peguei eu já fiz centenas de reviews de peças nessa escala para dona na escala um para 12 SH Figuarts claro que o Rosário não é um para 12 até preciso deixar isso bem claro aqui nesse review porque muita gente tem dúvida e reclama e fala ah mas ele não tá na escala ridículo porque não mano presta atenção se assistiu Dragon Ball Z você lembra do tamanho do Osaro perto das pessoas em tamanho normal eles cabem na mão dele você imagina fazer um Osaro escala um para 12 para fazer escala com os SH Figuarts você imagina ele teria que ter pelo menos um metro de altura já acho complicado a galera conseguir comprar esse aqui do tamanho que tá e do preço que tá você imagina se ele tivesse um metro aí que não ia vender mesmo então é uma representação do Osaro para a linha SH Figuarts assim como Shenlong e pronto é óbvio que não ia tá na escala não tinha nem que tá questionando isso aí não tinha nem tá perdendo tempo de review falando disso mas eu percebo que eu preciso porque realmente as pessoas são complicadas né e não é pouca gente não é muita gente não tá na escala é pequeno é óbvio que ia ser pequeno já vai dar trabalho da galera para comprar ele assim e expor ele junto com os outros né por conta do espaço e se imagina se tivesse um metro Bora começar as comparações porque esse aqui precisa tá eu tô falando da caixa 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 mano olha isso é absurdo cara olha a caixa do Goku awakening perto da caixa do Osaro é tipo dar quatro caixas certinho empilhadas só na parte da frente né daí a gente tem a largura pesado para manobrar hein e olha só se a gente colocar a largura cara seis caixas empilhadas para alcançar a largura dele cara é fogo né agora pera aí que o teste não acabou ainda não vamos comparar com caixa de Hot Toys porque não olha isso é maior cara olha isso aqui é uma caixa padrão Hot Toys tá a maioria tem esse tamanho aqui e a caixa do Osaro é maior que uma caixa padrão Hot Toys e vocês sabem que eles são grandes deixa eu tentar erguer os dois aqui para a gente ver olha isso cara olha isso olha isso mano o bicho é monstro de todos os em todos os sentidos cara o bicho é monstro de todos os sentidos esse review vai ser longo já aviso não tô nem aí esse precisa ser longo a caixa é que linda é uma das caixas mais bonitas da coleção com certeza absoluta olha essa imagem cara do protótipo aqui do Osaro e a gente consegue ver algumas partes ali a gente vai ver o Yadirobe sabe aí pera aí atrás olha só para acabar com a dúvida da galera mas ainda assim eu vou medir tá eu vou pegar uma fita uma trena e vou medir o Osaro mas aqui diz 31 centímetros tá mas a gente vai tirar essa dúvida em tempo real aqui porque eu não confio muito essas medidas de texto aí não mas olha só tudo que é possível fazer pelo menos uma boa parte do que é possível fazer com esse Osaro Vegeta né olha só várias poses aqui para gente vocês vão ver tudo isso vocês vão ver isso nas fotos também tá e bora abrir vamos tirar o monstro da jaula pelo amor de deus vou puxar isso aqui puxando né e eu não sei se vai ter espaço tem pera aí ave maria cara meu Deus vamos lá são dois blisters tá o primeiro muito pesado com o Osaro cara que fantástico que isso olha o tamanho dessa base eu nunca vi nada desse tamanho cara deixa eu ver se eu acho uma comum aqui cara não tem nenhuma base comum assim completa mas olha essa aqui é uma base padrão hot toys quem tem essa base aqui da viúva negra ó só não tá tá com a haste aí você pega a base do Osaro olha isso olha isso meu Deus cara é não tem depois ai que engraçado velho engraçado eu tô rindo de tristeza por dentro também que não tô de cara ela é leve pelo menos isso é uma base leve para gente chapar o Osaro aqui em cima podia ter sido já que é uma peça tão cara da Bandai e podia ter sido temática base né tipo umas graminhos umas pedras e tal para simular o terreno da luta contra o Goku na terra né enfim bom isso aqui galera é o seguinte esse suporte menor é para o Yadirobe tá justamente para fazer a pose cortando o rabo aqui a cauda né do Vegeta então a gente pluga aqui na onde eu pluguei e aí você encaixa o Yadirobe aqui e aqui a gente trava o Osaro olha olha o tamanho dessas garras eu nunca vi nenhuma base desse tamanho até hoje vocês sabem que eu já fiz milhares de reviews nesse canal e nada desse tamanho apareceu cara olha isso e é forte hein ela aguenta ó dois pontos de articulação aqui e olha a grossura do negócio velho pera aí vou encaixar aqui nossa forte cara aí olha isso essa é a base do Osaro monstro como ele vou deixar no canto ali não sei se vai me atrapalhar ou não mas agora a gente vai tirar o Osaro daqui liberte o monstro tem cheiro muito cheiro Nossa rapaz petróleo puro aqui ó Eita nós esse caprichado aqui o negócio tem muita coisa para olhar mano vamos olhar peça por peça bem de pertinho em detalhes como sempre aqui no maior e melhor canal de reviews do Brasil vamos lá vamos lá começando com a cauda do nosso Vegeta Osaro ele vem com duas partes ele vem com essa calda que tá inteira tá então aqui a gente encaixa nele atrás ela não é articulada mas ela é de borracha e bem detalhada cara parece que tem pelo meu cara é muito muito bem esculpido aqui e ver o cotoco né quando o Yadirobe corta mas não tem sangue é só uma peça escura né se você quiser simular o Yadirobe cortando a cauda dele lá aí você coloca esse cotoquinho aqui são as peças da cauda de Sayajin que vem com o nosso Vedito Osaro bom esse Vedito Osaro vem com um monte de mãos tá ele vem com um dois três quatro eu vou considerar aqui como duas porque tem que usar dois plugues para encaixar então são cinco seis sete mãos para a gente poder fazer pose tá então tem punho cerrado para a gente dá soco cara é tão bom quando eles fazem algo inédito tipo e agora o Osaro porque eles se sobressaem cara eles se superam olha que fantástico trabalho nessa escultura dessas mãos cara essa aqui hora que ele começa a ferrar o Goku quebrar o Goku com o dedo cara e também você pode é simplesmente apontar o dedo enfim fazer a pose que você quiser mas tem mão de uma pessoa com mão de apontar o dedo ou esmagar com o dedo e a principal as mãos esmagando o Goku e aí onde a gente volta lá para o começo do review que eu disse a escala essa é a escala correta para o Osaro se você pegar o Goku SH Figuarts olha só a diferença tá vendo aí você imagina o Osaro que tá na escala correta para esse Goku pequeno tá na escala correta você imagina para esse o absurdo que seria de tamanho de valores entendeu então não tem como mesmo então por isso que a Bandai adaptou e colocou um Goku pequenininho e um Yadirobe pequenininho para gente ter algo na escala separado ali tá então olha só o Goku tá gritando ele é o momento que o Vegeta começa a quebrar o corpo do Goku na mão eu achei sensacional e tem a botinha dele aqui na ponta saindo ó tá vendo a gente tem um mini Goku travado aqui e a gente não consegue mexer tá isso aqui é colado não vou mexer não é para soltar para você encaixar os plugs aqui sensacional bom as outras duas partes extras que vem aqui ela obviamente o Yadirobe e a o rosto extra aqui do nosso Osaro que eu achei sensacional da Bandai lem ter lembrado e colocar o rosto machucado né com o olho cego do Vegeta né esse Osaro uma coisa que ninguém não comenta muito é que ele bate o damage ele é uma peça tipo Goku Awakening ele é todo arrebentado o Gohan arrebentado também então ele é uma peça bate o damage para coleção então tá aqui o olho bate o damage cego e a gente troca vou mostrar para vocês a troca do rosto e aqui o Yadirobe que eu achei perfeito cara quem disse que não tem o Yadirobe SH Figuarts pronto aqui pequenininho mas tá aqui ó ele tem as a espadinha que corta a cauda de saiadinho do Vegeta ele é todo de borracha e aqui que a gente encaixa ele na base tá e aqui a bainha cara ficou perfeito cara perfeito mesmo e quem diria em Adirobe salvando a pátria chegou a hora rufa os tambores bora tirar o monstro daqui ahhh de maria que isso véi cês tão vendo o Ergenozaro deixa eu tirar esse blister daqui pera aí mano isso aqui eu não tenho outra palavra para descrever não ser surreal surreal tá segurando uma peça dessa eu nunca imaginei que a linha SH Figuarts fosse para esse lado é muito pesado cara ele pesa muito mais que um homem de ferro diecast da Hot Toys por exemplo é muito mais pesado tá difícil manter ele seguro aqui em cima inclusive eu deveria ter feito o review virar de frente agora tô lascado para ficar segurando esse negócio aqui né não vou segurar com as duas mãos que é melhor para mim ele como eu disse ele é battle damage então ele é todo arrebentado armadura toda arregaçada o ombreira quebrada o que eu achei muito legal da Bandai ter feito eles poderão ter feito uma versão clean regular bonitinha mas não tá tudo rasgado joelho para fora e eu tô espantado cara eu tô espantado se não se preocupem eu vou mostrar outras coisas fazendo escala com ele durante o review relaxa primeiro a gente vai olhar os detalhes dele sozinho depois a gente faz com mais comparações tá olha isso eu tenho um rosário cara eu tenho rosário não acredito vamos lá vamos ver a troca de cara eu tô muito curioso a gente tem que tirar o focinho tira o olho aí você coloca o arregaçado dessa forma e volta com o focinho dele e isso vou deixar assim usar o cego e ele tem articulação na mandíbula e você consegue mexer para os lados a cabeça gira perfeita articulação da red sculpt do alvaro nada reclamar aqui ombreiras vamos lá polêmicas ombreiras mas elas são livres de articulação você consegue mexer para o lado que você quiser consegue levantar você consegue tirar consegue jogar para trás então isso não atrapalha movimento dos braços dele falando em braços a gente tem articulação borboleta extrema eu vou chamar essa articulação de articulação borboleta extrema tá olha isso e aí vem o problema olha isso o cara é isso ficou feio eu não sei porque a banda optou por fazer isso já que a ideia é ter uma articulação super extrema é para estender o braço eles poderiam ter colocado outra camada aqui de plástico azul para tampar daria para fazer mas eles optaram por não fazer e optaram a gente enxergar por dentro do osar isso eu achei feio tá mas eu não vou descontar ponto aqui não porque eu não vou deixar no osar exposto assim né é para fazer foto virado de frente então ele vai ficar normal para dentro guardadinho mas tem essa opção você também tem a opção de deixar os braços olha só a gente consegue deixar o braço dele na horizontal e tal sem problema olha isso e uma coisa que eu preciso lembrar que foi dito recentemente eu também não sabia é por dentro das articulações tem metal tem da equest tá então é por isso que ele é pesado também né aqui na coxa a gente tem metal lá dentro da da articulação aqui no braço no ombro a gente tem a articulação de metal o bicho é parte metal é parte metal parte da equest ó a gente consegue jogar o braço dele para cima perfeitamente na vertical olha isso cara é osar isso aqui só que não é qualquer boneco mano e você consegue fazer esse movimento todo você tem articulação do bíceps 360 sem problema nenhum além do plugue de articulação do ombro que também gira tá articulação dupla no o cotovelo gigante ó e ball joint aqui no pulso também perfeita ainda sai fácil aqui como é que é o plugue aproveitar que já saiu agora volta e coloca fácil coloquei uma mão só já tá encaixado na armadura de saiadinho no tórax a gente tem um ponto com certeza vai ser tudo de clique ó clique ele vira para os lados vai para cima vai para baixo a cintura não mexe ela trava olha só cara isso aqui é surpresa em a cintura ela vai mas não fica e é a ver tô cansado putz meu braço tá doendo carinho articulação nas pernas a gente consegue olha isso ela vai totalmente para frente cara nossa tô de cara com isso não vai para trás ela tem essa articulação interna na cor ao clique de metal ela tem essa articulação aqui joelho dois pontos de articulação ó 12 o joelho batom damage dele aparecendo também de catraca o pé também é catraca ó consegue botar do lado que você quiser pontinha do pé também mexe sensacional as articulações para uma peça desse tamanho tá excelente com o pluguezinho da cauda aqui ó pronto nosso osar já tem calma o rabo saiadinho bora colocar o goku sendo espremido na mão dele agora aqui ver como é que fica peraí tá difícil aqui pesado mas nós ainda não consegui vamos lá vamos ajeitar aqui o peg primeiro jogando pra frente precisar da articulação borboleta pronto em segundos eu fiz a pose do osaro esmagando o goku pra vocês olha que legal deixar assim no expositor hein pronto galera voltando aqui com o osaro de pé em cima da base dele com as mãozinhas embaixo a caixa de fundo e o barulho do ar condicionado para atrapalhar o nosso áudio né mas tá sem condição de gravar sem o ar tá muito quente hoje eu quase passei mal fiquei tonto nariz sangrou então realmente se é espero que vocês não se incomodem com o barulho do ar aqui nessa parte final do nosso review tá mas eu realmente tô precisando hoje tá então vamos lá antes da gente fazer comparativo com escalas é mostrar os personagens e tal tô com a minha trena aqui minha trena quebrada não tem trafa tô segurando com a mão aqui mas eu prometi que eu ia fazer a medida dele pra gente ter totalmente as informações corretas aqui e eu já adianto pra vocês que a informação que tá na caixa tá errado aqui diz trinta e um centímetros né ele não tem trinta e dois centímetros e uns quebrados tá ele tem eu diria trinta e dois centímetros e meio esse osaro tem então essa é a altura correta pra altura do osaro agora pra saber a largura a gente calcula os bíceps né vamos lá vamos olhar vinte centímetros ele tem de largura tá vinte centímetros exatamente então pra quem pretende colocar o osaro em expositor tá com medo do tamanho dele trinta e dois de altura por vinte de largura é isso aí tá ó deixei ele apoiado na base pra gente ver que ele fica perfeitamente chapado na base coloquei também como eu mostrei agora há pouco pra vocês aqui o goku sendo espremido nas mãos do osaro e atrás olha só o iadrobe olha isso eu tinha colocado a base invertida tá só pra ficar informação aqui eu tinha colocado ela ao contrário agora tá certo olha aí o iadrobe você consegue girar ele aqui tá o ângulo dele e só aí eu coloquei o rabo cotoco do vedita e o iadrobe aqui o rabo caído no chão aqui ó nosso iadrobe o salvador da pátria ficou muito bom cara deixar ele assim pra expor pra quem tem espaço né e eu não tenho condição alguma de expor ele nessa base monstruosa não dá então eu vou ter que expor ele sem a base o que vai ser um problema já mas com a base seria um problema maior pra quem tem espaço fica legal demais deixar o iadrobe atrás visto isso beleza agora eu vou dar mais uma pausa pra poder colocar outros personagens do lado dele e aí sim a gente encerrar o review aguenta aí prontinho galera coloquei o ozaro no meio de um monte de action figures com escalas diferentes pra gente ter noção exata do tamanho dele né então a gente tem aqui nessa imagem o próprio ozaro no centro na esquerda do vídeo o broly full power monstro batata doce o ei na frente ali mas praticamente do lado o vedita scouter e o goku 2.0 claro que também não dava pra deixar de colocar um cloto myth x deixei o saga e um hot toys o scarlet spider tá pra gente ter uma noção exata de várias coisas aqui e não fica dúvida nenhuma quanto ao tamanho do ozaro né olha isso cara olha a fodacidade dessa peça e pra quem me perguntou se tinha diferença de tom de cor entre o rosto ali a parte dos olhos e a boca no meu não tem tá tudo na mesma paleta de cores tá graças a deus veio tudo certinho não veio faltando cotovelo não veio nada errado no meu e olha só ele é maior que o hot toys tá compara com o scarlet spider ali ele é mais alto pelo menos um centímetro e pouco né o scarlet tem 31 30 31 ele tem 32 e meio ele é mais alto que o scarlet spider portanto mais alto que a grande maioria dos hot toys regulares é uma peça realmente monstruosa não dá pra falar que é pequeno e também bem maior que o broly que era o super massivo aqui da coleção né da pra linha se a gafi guards dragon ball era perdeu o posto pro macacão pro nosso ozaro fodástico então meu amigo vamos chegar mais pertinho aqui pro veredito é apesar dele ter alguns detalhes que me incomodaram como por exemplo a parte oca por dentro se a gente puxar o braço isso é resolvido voltando pro lugar afinal de contas a gente não expõe daquele jeito se isso aparecesse de forma normal né por exemplo do jeito que ele tá ali agora você não vê ele por dentro então não vai me fazer tirar ponto eu não vou tirar ponto algum desse ozaro pra mim é obviamente nota 10 e não só nota 10 como entra no meu top quando eu vou atualizar o top com certeza ele vai tá lá e eu ainda vou decidir em que posição do top eu não sei se ele vai empatar com awakening eu não sei ainda vamos ver porque isso aqui também entra naquela categoria que eu considero o awakening como revolucionária pra coleção tá não tem nada nesse nível pra lado nenhum da banda eles fizeram um negócio muito diferente aqui então realmente eu vou considerar jogar ele lá em cima no top tá recomendo obviamente que eu recomendo pra todo mundo que coleciona dragon ball z sh figuards é uma peça que seria obrigatória mas eu sei que poucas pessoas vão ter essa peça aqui no brasil todo mundo sabe disso é uma peça muito cara a mais cara da coleção disparada e sempre vai ser pelo menos até saiu outro ozaro esse vai ser o grande holy grail da linha vem pro brasil com certeza deve vir algumas unidades eu não digo que venha eu não eu não acho que venha muita coisa dele não até porque acho que o pessoal tem noção que essa peça não vai vender tanto quanto um goku simples por exemplo desse aqui que é mais barato uma peça de mil e pouco com certeza é vai ser mais difícil de sair mas vai ter venda com certeza então se você quiser realmente esse esse vidito ozaro eu recomendo muito você vai ficar muito feliz com ele na sua coleção mesmo sendo difícil de achar lugar no expositor não me pergunta onde é que eu vou pouco ainda não sei recomendo sim muito uma das peças que eu mais recomendo aqui até hoje que eu fiz review inclusive mesmo sendo caro e se você quiser comprar no brasil então o dia que chegar ninguém sabe o dia que vai chegar com certeza não chega esse ano no brasil um lote oficial mas quando chegar no ano que vem provavelmente pode procurar tamaxi brasil a toys for fun também deve ter uma outra unidade lá disponível dessa peça depois acho que é isso acho que eu falei tudo que tinha que falar desse ozaro se eu esqueci alguma coisa me perdoem eu falo nos comentários qualquer coisa mas eu acredito que eu tenha dito tudo deixe seu joinha aí comenta diz o que você achou e se você não é inscrito se inscreve amigo um abraço fui